Música Galera, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo E bom, hoje a gente vai jogar aqui Among Us E esse é o meu primeiro vídeo jogando Among Us aqui no canal com vocês Então, deixa like, se inscreve no canal e ativa o sininho E bom, eu não queria me acompanhar aqui no Among Us porque eu não sei Então bora jogar Among Us Que eu acho que todo mundo conhece esse jogo porque é famoso E bora jogar Vamos entrar aqui na sala pública e eu vou entrar em alguma aqui Pera, eu vou nessa daqui De sete pessoas Vamos ver se vai entrar Não, não entrou Eu vou entrar em uma sala que tem pouca pessoa Jogando nessa sala Eu vou entrar nessa, gente Acho que vai, isso Foi Tá, entramos aqui Deixa eu trocar de cor Vou colocar no amarelo Beleza, vai começar Gente, isso que a gente tá fazendo É um truque pra você ser um impostor Eu vou deixar aqui Pra caso você tá morrendo Acho que você tá aí chorando Falando, ah não, eu não sou um impostor em nenhuma partida Use esse truque Ué, por que tá assim? Não sei Só vamos jogar Among Us Ai, que susto Pera Calma, 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 calma Calma Pera Seis, zero, oito, dois, 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 não tá certo Eu vou deixar esse aqui de lado Tá, deixa, vamos entrar aqui Aqui tem tarefa Pera Agora vou fazer aqui Bora lá Vamos Alguém faz esse aí porque eu não sei não Ixi Bom, gente, eu nem passei perto desses dois aí Isso aí é legal porque Né Eu não vou morrer, eu não morri Eu não morri, eba Meu nome é Pukin No jogo Eu já tava apertando Aqui pra gente Pra ser impostor Bora, 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 bora Vamos Seu impostor, por favor Quando sou impostor Quando sou impostor eu consigo ganhar mais ou menos Às vezes Eu vi Bora de uma pessoa sair Não somos impostor Então Então Vamos mandar aí, né Vamos fazer tarefa, na verdade Epa Agora spawnou aqui Que acabou de começar o jogo Já sabotaram a luz Eu não tô vendo nada Eu vou descer A menina Mentira Tá Trocar de cor aqui Eu vou colocar assim Iniciar Bora lá Vamos ver se a gente faz Seu impostor Né Vamos lá Hum Eu acho que temos um impostor Aqui Que logo O youtuber Um pouquinho mais famoso Acho que não é nada famoso Eu não acho que não sou nada famoso Mas eu tenho inscritos Eu tenho comentários Isso é bom, né gente Graças a Deus Bem Eu acho que eu vou sabotar Sabotei elétrica Ah, eu queria matar Vai ter um monte de louco Aqui fazendo Eu não vou matar ninguém Até agora Porque esse povo Tá em todo lugar Gente, quem é bom aí Na mão guia de impostor Levanta a mão Levanta a mão não Eu vou matar Eu vou matar isso aí Correndo Eu não vou reportar Hum Eu vou 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 Falar que é no escudo Bom Eu vou dar skip Sof Sei lá o que Eu vou ter Ixi Maria Ferrou Não Bom Vamos lá, né Peraí Peraí Só tô de Sofia Se Sofia Sei lá o que Sabe que ela é minha amiga Minha parceira De impostor Porque esse povo Tô muito ferrado, né gente Peraí Sai Sai Eu vou matar mais alguma pessoa Sai, sai, sai Beleza Sai correndo Sai correndo Sai de perto, né Não tem nada Bom Vamos sabotar Onde a gente mais pode sabotar Isso Vamos lá Vamos deixar eu fazer Vai fazer a tarefa Bom Vou lá, né Só pra Eles não desconfiar de mim Ganhamos Eba Vitória, gente Sabe o que é vitória? Você sabe, né Ai Vamos lá de novo Eu vou entrar nessa Tem duas pessoas E tem treze O máximo é treze pessoas Então Bora lá Nossa Minha cor Não, não Rídico Rídico Marrom Marrom Isso Marrom Eu vou fazer isso de novo Porque eu quero ser o impostor De novo E gente Eu vou usar a minha intro, tá? Que vai estar no começo do vídeo Três Imposto A cirra tá fazendo Vamos fazer a tarefa Ah, não Eu acho que eu já sabia que ele ia me matar Tava na cara Tava na cara Tava na cara Que ele ia me matar Ninguém entra ali dentro Ah, não acredito Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E fala aí Comenta aí Qual jogo eu devo jogar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou, tchau E fui Fui Nessa Fui